Boa noite, amigas. Eu quero convidar você a cantar comigo. Não sei se você também tá com saudade de fazer isso, mas eu tô com muita saudade da gente se encontrar, poder cantar, escolher um hino. E hoje eu quero convidar você a começar esse encontro do ABC, cantando comigo a música Não Por Acaso Estou Aqui. Não Por Acaso Estou Aqui, Deus foi quem me fez. Não Por Acaso Estou Aqui, Deus foi quem me fez. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, diz meu Jesus. Contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar, contigo sempre hei de estar. Contigo sempre hei de estar, 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 diz meu Jesus. Seu poder altera em mim Vida sem igual Seu poder altera em mim Vida sem igual Contigo sempre de estar Contigo sempre de estar Diz meu Jesus Contigo sempre de estar Contigo sempre de estar Contigo sempre de estar Diz meu Jesus Sabe, isso que a gente canta nessa música, de que Jesus nos diz que ele vai estar sempre conosco, isso na verdade é uma promessa que ele fez, que ele fez para os seus discípulos antes de subir ao céu. Então a gente pensa, bom, Jesus subiu para o céu e deixou os seus discípulos sozinhos. Como é que ele prometeu estar com eles e logo depois ele os deixou? Mas a verdade é que ela enviou o seu Espírito Santo que está em nós todos os dias, está conosco todos os dias. Deus realmente está conosco em todos os momentos, contigo sempre ele de estar. E eu queria trazer essa promessa à nossa memória, para que nós pudéssemos lembrar dessa verdade que Deus nos diz, que ele está sempre conosco. Mesmo que nós não estamos mais nos reunindo dentro do templo, na igreja, ainda assim Deus está conosco. Ele não disse, olha, sempre vou estar com você, desde que você esteja lá na igreja. Não, sempre contigo, sempre ele de estar. Agora também, nesse tempo, Deus está com você, está cuidando de você. E eu fico feliz que você esteja aqui assistindo esse vídeo do nosso ABC. Quero convidar você a ter um momento de oração agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque apesar de estarmos distantes, a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco. Assim como tu prometeste, Pai, obrigada por isso. Obrigada porque as tuas promessas, elas não têm condições para se cumprirem, Senhor. Que tu possas realmente estar nos lembrando dessa promessa. E também agora, Pai, que tu estás conosco. Fala ao nosso coração, através dessa palavra que o David vai nos trazer. E transforma-nos, Senhor. Traz essa vida abundante que o Senhor prometeu e que nós cantamos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Desejo que essa palavra possa abençoar a tua vida e que você também possa ser fortalecido por ela. Um bom programa para nós. Boa noite, queridas amigas do ABC. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que está bem fresco na nossa memória. O dia do Amigo. Confesso a vocês que, quando eu soube que ontem era o dia do Amigo, eu havia até me esquecido de que essa data não existe no ano. Mas, na verdade, que verdadeiros amigos a gente nunca esquece. Não importa se é dia do Amigo ou se não é. O Amigo de verdade, aquela amiga fiel do coração, essa você guarda e não importa onde você vá, essa pessoa vai estar contigo. É interessante que as verdadeiras amizades são aquelas que a gente cultiva com o passar do tempo e através de experiências difíceis. Pelo menos eu considero que os meus melhores amigos são aquelas pessoas que, mesmo que eu possa ficar anos sem ver, eu vou voltar lá para onde a gente convivia, para o lugar onde a gente estava, e no momento que a gente se encontrar vai ser como se não tivesse passado um dia sequer sem se ver. Existem aqueles amigos que são forjados no meio do sofrimento. E eu posso dizer que os meus melhores amigos passaram pelas piores situações junto comigo. E hoje eu quero falar sobre ser amigo e ser amigo de alguém muito especial. A gente, às vezes, acaba descobrindo amizades um tanto quanto inusitadas. Você, às vezes, pensa, pois é, essa pessoa que eu conheço é amiga daquela outra pessoa que eu nunca imaginei que essas pessoas se conhecessem. A amizade mais inusitada que a gente pode ter é com Deus. E eu vou agora falar para vocês o que é ser amigo de Deus. Nós fomos ler juntos o capítulo 15 de João. Vamos ler dos versículos 9 até o 17. Então, eu faço a leitura. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Jesus Cristo está falando com os seus discípulos. É um discurso um tanto quanto emocionante. Falando a eles, vocês são mais do que meus servos. Vocês são muito mais do que meus seguidores. Vocês são meus amigos. Eu acredito que com qualquer pessoa que nós estejamos relacionados, seja através de família, através de emprego, ou através de um clube, qualquer circunstância que seja, existe a diferença entre você estar relacionado com uma pessoa, por causa da sua profissão, da sua função, e você ser amigo daquela pessoa. Um exemplo muito grande disso, eu tenho dois pais. E provavelmente muitos de vocês ainda têm seus pais, outros talvez não tenham mais. Só que existe uma relação entre você ter seu pai e sua mãe, como pais ou como amigos. Existe uma relação entre você ter um patrão, você ser contratado em algum lugar, ou você ser patroa de alguém e você ser amigo dessa pessoa. A amizade é um laço muito mais profundo e íntimo. Significa que mesmo que possam haver atritos e discordâncias, ainda assim o laço permanece. Mesmo que você rompa, talvez, com o teu emprego, que você não esteja mais relacionado com o teu trabalho. Mas se lá no teu emprego tu tinha uma amiga, um amigo, essa amizade permanece, apesar desse rompimento. E Jesus Cristo está falando palavras fortes, eu digo isso porque, se nós levarmos em conta o que significa ser amigo de Deus, nós temos que entender que, em primeiro lugar, amizade é uma coisa que é construída através de um relacionamento. E a Bíblia nos ensina que, para nós nos relacionarmos com Deus, temos que ser santos. E para sermos santos, nós temos que ser justos, sem pecado, sem mágoa. Ou seja, ter uma amizade com Deus é algo impossível, porque não tem como nós, sendo pecadores, nos aproximarmos de alguém que é santo, alguém que é puro. Existem aquelas amizades inalcançáveis, pessoas com quem a gente jamais conseguiria conversar. Quem sabe, através de muito esforço pessoal, até eu conseguisse me tornar amigo do Tom Cruise, por exemplo. Mas, a questão é, se tornar amigo de Deus, é algo que não está ao nosso acesso. E é interessante, o começo do versículo diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Lembrarmos, em primeiro lugar, que antes de um amigo, Jesus é amor. E falar Jesus é amor é uma palavra muito profunda, porque amor é uma atitude de doação pessoal. Você talvez ama pessoas, ama os seus animais dentro de casa, mas tudo o que você faz por amor, geralmente está condicionado, porque aquela pessoa, ela nunca te machucou. Daí você ama aquela pessoa. Talvez porque aquela pessoa, ela nunca tem atraído a sua confiança. Mas o nosso amor, o amor humano, ele é limitado. Vai existir algum momento, onde que vai acontecer alguma coisa, que vai fazer a prova do nosso amor, e o nosso amor vai se mostrar limitado. Eu não teria uma palavra melhor para achar aqui. Seu nosso amor é limitado. E nós estamos diante de um Deus amoroso. Nós entendemos o tamanho do amor dEle. O amor dEle é tão grande que Ele nos amou. Quer dizer, mesmo que nós não pudéssemos chegar a Deus, Ele vem a nós. E Jesus vem o acesso ao pecador, Ele se aproxima do pecador, oferecendo uma chance para que este pecador esteja relacionado com Ele. Antes de um amigo, Jesus é amor. Em geral, a gente escuta muitas músicas sobre amizade com Deus. Uma das que eu mais gosto foi a que, esses dias eu viajo compartilhando, lá no Facebook. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Essa música é muito bonita. E ela é uma música que fala do presente que é. Deus oferecendo a sua amizade a nós. Se você se organizasse na outra escola, como é que aconteceu? Você estava sentado ali, talvez, com uma outra colega na mesa, daqui a pouco você viu que ela tinha um chaveiro, e esse chaveiro te chamou a atenção, talvez, era de alguma coisa que tu gostava, ou vocês começaram um dia, lá no recreio, a papiar, sobre a vida, ou qualquer coisa da vida, e aí vocês começaram a se aproximar, e isso foi criando estreita no relacionamento. O que Deus faz? Ele vem ao nosso encontro. É Ele que nos estende a mão e nos dá uma chance. É Ele quem vai à nossa carteira da escola. E diz, quer ser meu amigo? Eu estou te dando uma chance de você ser mais do que meu cérebro, mas ser meu amigo. E eu estava falando aqui a respeito da questão do que Deus faz se oferecendo a nós, dessa oportunidade que Ele nos dá, de nos tornarmos amigos dEle. porque existe uma música que eu particularmente não gosto dessa música, onde o cantor diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Como é que eu posso escolher ser amigo de Deus? Eu não posso, eu sou pecador. A gente nasce com uma natureza pecaminosa, o que impossibilita totalmente o nosso acesso a Deus, que é santo, justo, perfeito. A gente tem que entender que a gente não pode escolher Deus. Ele nos escolhe. Somente porque Ele nos dá a chance de nos tornarmos amigos, é que nós nos tornamos amigos de Deus. não porque nós escolhemos, mas porque Ele escolheu. Ele se dispôs. A atitude foi o amor dEle por nós, pecadores. Como está escrito lá em Romanos 5, 7 a 8, Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus Cristo cometeu a maior atitude de amor por nós quando ainda éramos com inimigos. Inimigos dEle. E por isso Jesus diz aos Seus discípulos, Eu me dei a vocês. Eu os escolhi. Dentre todas as pessoas que estavam ao meu redor, os doze foram escolhidos por Jesus para serem amigos dEle. E Jesus fez isso. E agora Ele dá a conhecer todas essas coisas aos seus discípulos, porque Ele também quer que os discípulos deem uma chance de que outras pessoas se tornem amigos de Deus. fazer a atitude do Mestre. E não é só fazer a atitude do Mestre por uma obediência, porque Jesus ordena, Jesus diz, Eu estou falando isso para vocês porque vocês são meus amigos. Vocês não são mais como aqueles que têm que obedecer só para o que eu pedi. Porque um servo, ele faz o que o patrão manda e não precisa perguntar o motivo. Mas Jesus diz, Além de eu lhes dar uma ordem e de vocês me obedecerem, vocês estão fazendo isso sabendo o que estão fazendo. Vocês são chamados a amar as pessoas, a dar uma chance de que elas se tornem minhas amigas, porque vocês sabem o que eu fiz por vocês. Porque vocês estiveram comigo lá. Vocês testemunharam o dia que eu fosse, na verdade, estou tentando falar aqui como se fosse Jesus, vocês vão testemunhar o dia que eu serei entregado na cruz, que eu ressuscitarei, onde a maior prova do amor será dada. Eu pergunto a você, você teria algum amigo ou uma amiga que daria a sua vida por ti? Você tem alguma pessoa que faria isso de verdade? Ou você seria uma amiga que daria a sua vida por uma amiga tua? Por um amigo teu? Eu duvido muito que nós tenhamos amigos que tenham essa capacidade de fazer isso por nós. A gente fala da boca para fora, mas na hora de provar o amor de verdade, é difícil. O que Jesus está dizendo aqui, se vocês são meus amigos, vocês vão me obedecer por serem meus amigos, por terem um relacionamento comigo. E tendo um relacionamento comigo, esse relacionamento dará frutos e vocês serão capazes de dar a sua vida. pelos seus amigos. E muito mais do que isso, uma prova de amor maior ainda, dar a vida por seus inimigos. Como eu li em Romanos, até por uma pessoa boa, a gente poderia dar a vida, mas pelo inimigo? se nós temos amizade com Jesus, relacionamento com Ele, aprenderemos essas coisas dEle, andaremos ao seu lado, estaremos no seu círculo social e saberemos que tipo de amigo Jesus é. Um amigo que dá a vida até pelo inimigo, por uma pessoa que não merece este amor e misericórdia. mas nós também não merecemos, não mereceríamos. E Ele fez isso por amor a nós. Esse é o tipo de amizade que Deus tem a nos dar. Primeiramente, Deus é amor, se entregou por nós na cruz. e através dessa atitude, abrindo aquela ponte, aquele relacionamento com Ele, nos escolhendo, nos chamando para estar em um círculo com Ele, à medida que nós permanecemos no amor de Jesus, aprendemos a fazer a mesma coisa, pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos. Amizade com Deus é uma amizade que vale a pena. Ele nunca pediria de nós algo que fosse errado. Eu penso em uma situação que aconteceu uma vez, eu era meio pequeno, pequeno criança, e eu fiz uma atitude de um amigo da onça. Tinha um colega que era meu amigo e ele era meu parceiro, a gente sempre estava andando juntos, do lado do outro, só que era uma criança cruel, era uma criança ruim. E um dia, eu estava na sala de aula com aquele meu amigo, e eu tinha umas crianças ali em nosso torno, e eu disse assim, na frente de todo mundo, se tu é meu amigo de verdade, eu quero que você coma esse giz. Se você não é meu amigo de verdade, e tu não comeu giz, eu também não sou mais teu amigo. E aquela criança comeu giz. E quem pediu isso para ela foi um amigo da onça. Eu, criança, pedi isso para outra criança. E a amizade fica marcada como atitude daquela. Agora, se Deus era nosso amigo, ele pediria algo assim para nós? Sabemos que não. Sabemos que Deus não seria o tipo de amigo da onça. Qualquer coisa que ele pedisse a nós, para que nós obedecessemos, seriam coisas boas. Por isso, Jesus disse, vocês são meus amigos, obedecerão aos meus mandamentos, e se comportarão como eu. A nossa amizade estará marcada por um relacionamento estreito entre esses dois. É fácil você saber de quem você é amigo. Existe aquele ditado popular que diz, me digam quem andas, e eu te direi quem és. E assim é com a vida do cristão. O cristão não precisa ficar por aí, dizendo, eu sou o meu de Jesus, eu sou o meu de Jesus. A atitude da pessoa é a atitude cristã. Essa pessoa age como Jesus. Ela pensa como Jesus. Ela ama como Jesus. Nossa chamada hoje é conhecermos o nosso Deus. Se nós ainda pensamos que as atitudes de Deus para nós, ou seus pensamentos sobre nós, não são talvez os mais adequados ou corretos, eu te convido a ter relacionamento com Ele. A buscar na Bíblia, a buscar a oração, na comunhão diária, sendo aí com a tua família, ou até com as tuas amigas, ou com outras pessoas, conhecer a este mestre, conhecer a este Senhor que é teu amigo, e que te chama para andar com Ele. Conheça Jesus, e você saberá que tipo de amigo Jesus é de verdade. não fique vivendo um relacionamento com Deus através da amizade que outras pessoas têm com Ele. Conheça Deus. Conheça o amor que Ele tem por ti. E você aprenderá a ter uma amizade de verdade com esse Salvador, e essa amizade fará com que tudo ao teu redor mude. Quero ainda chamar vocês para termos um momento de oração. Senhor, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço por ter nos abençoado, porque neste dia da amizade nós podemos nos lembrar que o melhor amigo que nós temos é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos pede coisas boas, obrigado, porque tu nunca deixa nos faltar nada, e agradecemos a ti por todo teu amor e cuidado por nós. Pedimos a ti, Senhor, que tu possa nos abençoar, guardar nossas vidas, estar guardando também a nossa família. Nós queremos nos entregar a ti, Senhor, e agradecer, porque é tu que nos escolheu, tu que nos chamou, e a chance foi lá na curte para que nós pudéssemos ter nova vida. Te agradeço, Senhor, por teu amor por nós, e nós nos entregamos em tuas mãos, agradecendo por tudo que o Senhor fez e fará em nossa vida. Amém, Jesus. Fica aí um grande convite para nós hoje, nos tornarmos amigos de Deus. Ele nos chama, Ele nos ama.